...com o Derlândio Jackson, que está lá em Apudina, 98. A gente continua falando de pandemia, né, Derlândio? E também essas consequências aí, as suas consequências econômicas. Derlândio tem um dado interessante pra gente hoje sobre os jovens. Muitos estão pensando aí em abandonar a escola. Derlândio, preocupante, né? Bom dia. Juliano, bom dia pra você e pra quem nos assiste agora. É um dado muito preocupante. 43% dos estudantes já pensaram em abandonar as aulas, em abandonar a escola exatamente por causa da Covid-19. Esse é um dado da pesquisa Juventude e a pandemia do coronavírus do Conselho Nacional da Juventude. Isso quer dizer o quê, Juliano? Isso quer dizer que dessas pessoas, desses 43% que falaram que já pensaram em abandonar a escola, pelo menos 6% fizeram isso. E os motivos, dentre vários, está o quê? Está exatamente o ensino remoto, como nós acabamos de ver aí, que é feito por muitos jovens dessa forma hoje em dia, né? Muitos estão estudando de forma remota e muitos têm dificuldade de aprender, de entender o conteúdo, como era feito antigamente, né? Se muitos já tinham dificuldade dentro da sala de aula, agora de forma remota acaba tendo um pouco mais de dificuldade também. E também a questão financeira, porque muitos pais acabaram perdendo o trabalho, né? E a renda, ela acabou diminuindo dentro de casa. E muitos jovens, talvez, estão deixando também agora o estudo para que comecem a trabalhar, para que venham contribuir com a renda dentro de casa. Inclusive, nós conversamos ontem com duas pessoas, dois jovens aqui da cidade, já por dia, ontem até à noite, já marcando entrevista, mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com elas exatamente sobre isso. para saber o que foi que a pandemia mudou na vida delas, né? O que o homem relatava era exatamente a questão de que ele tinha que trabalhar e também tinha que estudar. Então, passava o dia trabalhando, quando chegava em casa, ainda tinha todo o trabalho, estava cansado fisicamente, isso comprometia muito o estudo na vida dela, por isso ela tinha pensado em desistir. E essa é uma realidade não só daqui da cidade de Apurgui, mas de Mossoró, de todo o Brasil. Então, a pandemia não afeta as pessoas só na questão da saúde física, mas também na questão da saúde mental. E, infelizmente, acaba afetando vários setores, dentre eles a educação. Não só assim de forma direta no estudo, bem que os alunos não podem mais ir para dentro de sala de aula, mas também, caso agora, para quem está estudando até dentro de casa do ensino remoto. Essa reportagem completa é para o 10 de setembro. Está aí, todo mundo convidado para assistir logo mais. Obrigada, Aderlândio, pelas informações. A gente volta a se encontrar amanhã.